Alguns cliques e em poucos segundos operação realizada. Para pagar contas, fazer depósitos, sacar dinheiro, já não é preciso enfrentar longas filas com a opção do autoatendimento. O horário também não se limita a seis horas diárias. Mas o preço da praticidade e da agilidade é o risco de assaltos. A violência tem feito muitos estabelecimentos em Teresina se desfazerem dos caixas eletrônicos. Na última terça-feira, cinco suspeitos de integrar uma quadrilha de arrombamento de caixas eletrônicos foram presos. Mas os clientes são alvo de criminosos que agem abordando as vítimas. O comandante de policiamento da capital alerta. É preciso estar atento a todos que estão próximos no momento de usar o autoatendimento. Muitas delas fazem o que nós chamamos aqui de saídinha ou chegadinha em banco. Então muitas vezes você vai fazer um determinado saque em caixa eletrônico e geralmente ali se aproxima uma determinada pessoa. Essas pessoas são muitas vezes mulheres ou então um elemento homem fica próximo, observando a maneira com que você está sacando e o que você está sacando, a quantidade. O coronel também dá outras orientações que podem evitar que você seja vítima de assalto. Você deve primeiramente evitar grandes saques e que se você está sacando, observe ao seu redor, principalmente aquelas pessoas que estão lhe visualizando, para que você não seja uma vítima em potencial. A senha é sua chave de segurança, por isso não permita que outras pessoas a vejam. Esse microempresário diz que é prevenido e já segue o que a polícia recomenda na hora de usar o autoatendimento. Geralmente eu faço pagamento na boca do caixa, para evitar a ação de ladrão que a gente nunca está seguro, principalmente esses horários assim, que nem segurança nas agências não está tendo. Obrigado. Obrigado.